Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Tiburcio, seu amigo desenhista. Tudo bem? Gente, olha só, hoje eu estou atendendo a pedido e o pedido é de um Camaro 98, eu estou mostrando aqui as fotinhos que eu tenho dele, vocês estão percebendo, ele é um carro, eu acho ele simples, simples mesmo. E aí eu vou eliminar as fotos que eu acho que não são tão relevantes, essa aqui é uma, essa aqui é legal, essa aqui é interessante, essa aqui está com pouco foco. Vou ficar com essas duas, tá? Vamos desenhar o Camaro? Olha, antes de começar eu quero avisar vocês que nós estamos com um site de patrocínio. Se você quiser que a gente faça mais atualizações semanais, é só você ajudar patrocinando o nosso canal. É lá no Patreon e você pode, o link vai estar aqui embaixo do nosso, na nossa descrição do filme. E você pode ajudar a gente, se você quiser, tá bom? Se não, você continua assistindo, compartilhando, pedindo e vamos em frente. Vamos lá. Olha só. Eu vou tentar fazer esse aqui, bem, bem, bem. Ó, isso aqui, é essa ventosa aqui da frente dele, né? Porque ele é muito simples, né? Não sei se vocês notam que ele é muito simples. Eu achei ele tão simples. Eu achei ele tão legalzinho. Eu achei ele legal mesmo, sabe? Uma lanterna aqui, outra lanterna aqui. Tipo, o cara que desenhou esse carro, ele não estava, tipo... Ele estava uma boa, sabe? Eu vou colocar pulando aqui. Tem uma linha. Só que eu acho que essa linha, ela é mais alta, né? Ele tem uma traseira aqui. Tchum. Ih, rapaz, vocês não estão vendo. Tá aqui, ó. Não? Ih, ó. Entramos. Entra, meu Deus, tá muito longe. Tá muito perto. Angulou muito fechado. Vou repetir o que eu fiz. Eu fiz... Eu fiz essa linha um pouquinho pra cima. Apesar de não ser... Aqui parece que é. Aqui parece que não é. Entendeu? Eu vou deixar por isso mesmo. Aqui temos o farol. Eu tô fazendo... Do meu jeito. Eu tô vendo aqui do meu jeito, tá? E eu tô... Olha que interessante. O... 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 O farol... O espelho, né? Ele é um prosseguimento aqui do paralama, né? E aqui ele tem essa parte aqui. Que é muito simples. Muito simples mesmo. Ele fecha aqui. Fechou. Fechou, né? O que eu acho engraçado? É que é meio difícil a gente não olhar pra esse carro. Não lembrar... Daquele Citroen. É difícil não olhar pra ele. E o Citroen... É de 54... 58... Né? É um carro antigo pra caramba. Tá bom. Tá bom, né? Vamos lá. Esse aqui é o... Ele tem um negócio aqui... Que é um detalhe. É um detalhe. Vocês estão vendo que é meio que... Meio que não, né? É um esboço. Né? Ele é um esboço mesmo. Mas é aquela história. A gente tem que começar de alguma coisa. Entendeu? Daqui... Daqui... Daqui você prossegue. Este Camaro é de... 98... Este Camaro é um carro... Dá pra chamar de um carro antigo, né? Dá pra chamar de um carro antigo, né? Eu vou botar aqui uma... A plaquinha como está lá. Estão vendo isso daqui? É sombrinho. É a sombrinha da placa. Tá? Eu vou botar aqui. E... É isso. A gente vai... Costurando. É uma costura mesmo. Vamos dar uma limpezinha. Limpezinha, tá? Olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Aconteceu comigo hoje. Eu duvido que isso tenha acontecido com outra pessoa. Mas foi... Comigo. Eu estava... Em um banheiro. Em um banheiro. Em um lugar aí. E eu apoiei a minha pasta. Em cima daquela caixa, né? Pois é. Eu estava carregando na... Na caixa... Na caixa não. Na pasta... Uma lapiseira. Duas lapiseiras. Pentel. E uma borracha plástica. Pois é. Quando eu terminei o que eu estava fazendo, eu fui pegar a pasta. Não é que escorregou de dentro da pasta um dos objetos que caiu dentro do vaso? Adivinha o que que foi? Eu dei sorte. Foi a borracha. A borracha foi lá pro fundo, né? Ficou lá. É. Tchau, borracha. Uma borracha mesmo. É. Aconteceu comigo hoje. Se alguém tiver vivido um episódio estranho, assim, com material de desenho, pode me contar depois nos comentários. Tá? Em geral isso acontece com o celular, né? Com... sei lá. Com outras coisas que as pessoas levam pro banheiro. Comigo foi com a borracha. Entendeu? Eu dei sorte. Ó. Vamos fazer... As rodas. As rodas desse carro aqui... Não são aquelas rodas assim... Rodas, sabe? Rodaças. Pra ele ficar... Tchans. Uau. Vocês repararam como é que eu fiz essa roda? É um meio círculo aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Como eu já faço isso há muito tempo, eu já faço certinho. É uma questão de prática. Você tendo prática, você acerta isso. Entendeu? É isso. É uma questão de prática. Claro, você pode também inventar as suas próprias soluções para as suas rodas de carro. Não precisa ser igual a mim. Olha. Olha essa chura que eu estou fazendo. Ela é diferente. Tá dando pra ver? Ela é... Ela é isso aqui, ó. O que você está dando pra ver? Como se fossem traminhas. Só que eu estou fazendo com o lápis. E é uma chura. Comportamento de chura. Mas uma atitude de trançado. Chubuço, por que você está fazendo essa chura? Porque eu estou com pressa. E ela é legal quando a gente está com pressa. Muitas coisas acontecem. São inventadas ou motivadas. Por coisas assim, tipo pressa. Tipo, ah, estou sem tempo. Né? O que leva um... Um método... A acontecer de uma forma assim, ó, sabe? Muitas vezes é... Eu conheço uma história que eu não sei se é verdadeira. Que é sobre a invenção do panetone. Que é um negócio meio assim. O senhor medieval... Estava lá na... No castelo dele. E pá, chegou o rei. Chegou o rei de noite, de madrugada. Exfomeado. E era inverno. Era tempo ruim. Colheita ruim. Não tinha uma galinha no... Na dispensa. Sabe? Sabe aquela situação? Estou desprevenido, sabe? E chegou o rei. E o que nós vamos servir para o rei? E o senhor do castelo virou para o cozinheiro e falou... Tevira! Vai lá na cozinha e resolve... Alguma coisa maravilhosa para o rei. O cozinheiro, desesperado... Chegou na cozinha e só tinha farinha... Um pouco de açúcar e frutas cristalizadas. Ele falou... O que eu vou fazer com isso? Ele fez o panetone. Foi assim que o panetone foi inventado. Para o cara não morrer. Vocês veem, né? É assim. É. Olha, agora eu estou aqui... Dando um arrematezinho aqui nessa rodinha. Para a gente terminar esse carro logo. Não sei se vocês notaram. Ele está saindo rápido. Ele não está saindo... Sabe por quê? Porque ele é simples. Ele é simples. Ele é bem simples. Isso a gente não pode... Reclamar dos carros dos anos 90. Eles são realmente mais simples. E também mais fáceis de desenhar. É isso aí, pessoal. O banco eu estou inventando, tá? Eu estou estimando que é isso. Não sei se ele tem espelho aqui, mas eu estou botando... É isso. Isso aqui, então, é um... Estou assinando. Estou assinando. Camaro 98. Ó. Está aqui. Eita. É um Camaro 98. Para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, curtido. Eu espero não ter desenhado rápido demais. Vocês... Se vocês precisarem, botem o filme em Câmara Lenta. Façam como puderem. Para tentar pegar o espírito da coisa. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de visitar o nosso site. O Patreon. Entendeu? De repente, vocês podem ajudar esse canal a crescer mais ainda. Tá bom? Olha, um grande abraço. Fiquem com Deus. Se gostou, compartilhe. Compartilha. Deixa seu like. Coloca na sua playlist. E ajuda a gente a ir em frente. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Desenhe bastante. E bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tibu, seu amigo desenhista. Tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto